E aí rapaziada, beleza? Começando mais um videozão do canal, mano, já vai deixando aquele like Se você não for inscrito, se inscreve aí abaixo, vamos que vamos fortalecer o canal, mano Mais uma dica pra vocês aí, vou mostrar pra vocês como que faz pra sacar o volante de uma moto É... a gente precisa da chave, precisa da cinta pra segurar o volante e do sacador de volante Cara, se não tiver a ferramenta, não adianta insistir, não adianta querer bater com a chave de fenda aqui, ó Você vai marcar toda a carcaça, é... você vai marcar o volante, tem a possibilidade de trincar o imã Quem começa aí sabe, é normal, faz, mas a ferramenta aí, quem tem cartão, compensa comprar Você compra o kit inteiro de várias, acho que três modelos de moto, é... duzentos e pouquinhos Então vamos lá, a cinta pra segurar o volante Da gente faz o seguinte, soltar o volante, que já tava solto E vir com o sacador O sacador dessa moto é rosca ao contrário, ó Eu vi aqui e vi que a rosca é o contrário Então vamos lá, ó A rosca, se não tiver marcada nenhuma das duas, tem que entrar macia Se entrou enroscando, é porque tem alguma coisa errada Então, ó, já encostou aqui Agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse... o central que... ele vai fazer o seguinte com o volante Ele vai prendendo o volante essa peça externa E a peça do meio, o parafuso do meio, ele vai bem no centro do virabrequim Empurrando o virabrequim pra trás Na verdade é puxando o volante do virabrequim, né O segredo tá assim, ó Você vem aqui Dá um encosto Dá um encosto legal Ó Não sacou Aí você pega o amigo Marcelo e dá um choque assim, ó Por quê? Porque como o volante ele fica bem travado no motor E como esse motorzinho aqui, ele é bem antigo Pode ser que ele fazia bastante tempo que não é sacado esse volante Então ele fica bem travado Então o que você pega? Você vem, dá umas pancadinhas Aí dá pra perceber que a chave vem um pouquinho mais Aí você vem, ó Ó, tá rodando na cinta Aí, ó Aí, foi mesmo Aí, rapaziada É o segredinho Vem, chama um pouquinho na ferramenta Dá umas batidinhas Pra que ele venha dando aquela deslocada do eixo Aí você dá mais uma apertada E vem dando uma batidinha Ó A ferramenta intacta Não estragou Não marcou o virabrequinha A pontinha aqui ficou normal Porque a ferramenta já foi feita pra sacar, ó Ela funciona desse jeito Ela parafusa a parte externa no volante Essa parte aqui, ela parafusa no volante Né? E essa parte vai no centro do eixo Empurrando o volante Puxando o volante pra trás Forçando no eixo Uma ferramenta certa Que não dá dor de cabeça Dá pra fazer na casa também Aí, na sua oficina É só vocês pegarem as porcas E... Dá um jeitinho aí Fazer a rosca certinho Parafuso Dá até pra fazer aí em tornearia Beleza, rapaziada? Mais uma dica pra vocês Deixa aquele like Se inscreve E até o próximo videozão